Olá, meus amorinhas! Tudo bem? Hoje eu vou dar algumas dicas pra você melhorar e ajudar na sua hidratação caseira Porque não é toda semana que você vai ter grana pra ir lá no salão fazer a sua hidratação Com os profissionais e com os produtos top E você não precisa disso tudo pra você cuidar do seu cabelo e manter ele bonito Muitas vezes vocês mesmas me perguntam pelo Instagram, principalmente pelo direct O que eu faço no meu cabelo se eu uso química E eu já expliquei pra vocês que eu não uso química no meu cabelo O meu cabelo, a raiz dele é lisa e ele tem partes onduladas Então eu só passo uma chapinha pra poder deixar ele do efeito que eu gosto Que é um efeito mais liso Mas eu gosto dos cabelos cacheados na ponta E querendo ou não, toda semana eu uso chapinha Lógico que detona, mas eu procuro compensar de outra forma E hidratar o meu cabelo sempre E fazer hidratações que eu vejo que dão certo E pra potencializar a hidratação Então eu vou dar algumas dicas pra vocês Na realidade 5 Pra ajudar você que faz hidratação caseira E que procura alguma coisa pra você ajudar o seu cabelo Talvez alguma coisa que você esteja fazendo errado E por isso que o seu cabelo não tá crescendo saudável Ou porque tá quebrando, tá elástico, enfim A primeira dica que é uma coisa simples e que muda muito na hora da hidratação É você usar essa seguinte ordem Você vai lavar o seu cabelo com o shampoo Porque o shampoo, ele abre a cutícula do seu cabelo E aí logo em seguida muitas pessoas usam condicionador Só que por que que não dá certo? Porque o shampoo, ele é feito pra abrir a cutícula E o condicionador é feito pra poder fechar a cutícula Então se você usa o shampoo e logo em seguida o condicionador E depois que você usa o shampoo e o condicionador Você for hidratar o seu cabelo O seu cabelo já vai tá com a cutícula fechada Ou seja, a cutícula do seu cabelo não vai absorver a hidratação Então, às vezes você vai se perguntar Meu Deus, a hidratação não tá dando certo E talvez é por causa desse processo Porque o correto é Você utilizar o shampoo, lavar o seu cabelo bonitinho Aí ele vai abrir a cutícula do seu cabelo E com o seu creme de hidratação E vai hidratar o seu cabelo E vai deixar o tempo que for preciso Depois você vai enxaguar o seu cabelo E vai passar o condicionador pra selar aquilo que foi hidratado E aí sim o seu cabelo vai continuar hidratado Até você lavar novamente Segunda dica, gente É vocês deixarem o tempo da hidratação Do que tá falando lá no pote Porque, por exemplo Tem hidratações que são mais básicas Mais rápidas Pra você fazer na hora do banho Que são geralmente a hidratação rápida de 3 minutos Porém, hidratações que são mais extensas Que são de 10, 15 minutos Até 30 minutos E aí tem muita gente que acha Que deixando além do tempo Que fala no próprio rótulo que é pra deixar Acho que o cabelo vai ficar mais hidratado Gente, não façam isso Façam o que tá no rótulo Diz que é 3 minutos Deixa 3 minutos Falou que é 15 minutos Deixa 15 minutos 30 minutos 30 minutos Conta no relógio Porque essa coisa de você deixar o produto Além do tempo que o próprio fabricante Ele falou Porque, gente, eles testaram E eles viram que esse é o tempo adequado Ele não vai ficar mais hidratado Porque você deixou 5 minutos a mais O seu cabelo vai ter uma sobrecarga E ao invés de ele melhorar o seu cabelo Ele pode piorar Então não façam isso Deixam apenas o tempo que tá no rótulo Terceira dica, gente É quando vocês forem hidratar o seu cabelo Você pegar o creme de hidratação Pátula, assim, de plástico Alguma coisa Por quê? Muita gente acaba vindo o pote de hidratação E enfiando a mão dentro E já passando no cabelo Por mais que você tenha acabado de tomar banho Que sua mão esteja limpa Não adianta Sempre tem bactérias E já pensou? Você pega o creme de hidratação Com a mão Por mais limpa que esteja Você passa no seu cabelo E pega de novo E passa no seu cabelo Então a melhor coisa a se fazer É você pegar uma espátula Separar em um outro potinho Toda a quantidade que você acha Que você vai usar Se precisar, você pega mais Mas nunca pega com a mão É uma coisa simples E que muda muito A quarta dica, gente É pra vocês hidratarem o cabelo Regularmente Vocês não lavam o cabelo toda semana? Que seja uma, duas ou três vezes por semana Hidrata ele Por quê? Não deixem pra hidratar Apenas quando o seu cabelo Estiver pedindo socorro Quando estiver cheio de ponta dupla Quando estiver cheio de Ressecamento Porque o que acontece? É muito difícil você Conseguir restituir o seu cabelo Então se você hidratar ele toda semana Ele vai estar sempre hidratado Vai estar sempre Bem cuidado Então você não vai ter esse perigo De muita coisa danificada e tal E por exemplo Eu que uso chapinha toda semana Eu faço hidratação toda semana Eu lavo meu cabelo só uma vez por semana Porque ele não é tão molhoso assim Lavo meu cabelo E eu faço a hidratação toda semana Talvez por isso que meu cabelo Ele seja hidratado Tenha volume Tenha brilho Porque eu não espero Fazer tipo uma hidratação por mês Ou uma hidratação a cada tantos meses Porque eu fazia isso antigamente E eu vi que fazendo a hidratação toda semana O cabelo fica leve Ele fica muito mais fácil Até de você fazer a escova Chapinha ou o que você for fazer Então faça hidratação toda semana Ou toda vez que você for lavar o cabelo Mas eu acho que uma vez por semana Tá bom E não deixem pra fazer Apenas quando o seu cabelo Estiver gritando pro socorro Quinta e última dica É pra você Às vezes assim Eu geralmente faço uma vez por mês Potencializar a sua hidratação O que que seria? Você usar alguma ampola Tipo alguma ampola de queratina Ou ampola de tratamento Aquelas da Pantene por exemplo Que são de 3 minutos Porque isso ajuda muito o seu cabelo E é sempre bom E por exemplo Quando eu falo essa potencialização Não é só de ampola É por exemplo Uma hidratação de maisena Que inclusive até ensinei pra vocês no canal Pra poder misturar Com a máscara de hidratação Que é bom Eu já ouvi falar da hidratação de vinagre de maçã Que eu tô querendo muito testar Pra ver se dá certo Se testar eu trago aqui pra vocês Então esses tipos de plano B Vamos dizer assim Eles são bons às vezes Pra poder você alternar com a máscara de hidratação Então uma vez por mês Eu sempre potencializo a minha hidratação Com alguma coisinha dessas E sempre dá muito certo Então é isso minhas amorinhas Essas foram as minhas dicas Se vocês gostarem Cliquem em gostei Que isso é muito importante pra mim saber Que realmente vocês gostaram Se tiver muito gostei Eu faço a parte 2 Com algumas dicas também Pra poder você ajudar na hidratação caseira E sempre dando dicas pra vocês Porque eu sei o quanto é importante E o quanto é caro ficar indo no salão toda semana E um cabelo bem cuidado Lógico que às vezes você tem que ir no salão Mas você pode fazer muita coisa em casa E às vezes muita coisa que você tá fazendo errado E que você pode melhorar São besteiras Mas que vai ajudar o seu cabelo A ressurgir das cinzas Ou manter hidratado Inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E me segue em todas as redes sociais Que é tudo prazeria Eu sempre posto Principalmente no Instagram No Stories Eu coloco resenhas De algumas máscaras Que eu ganhei De algum evento Ou que eu comprei Enfim E eu falo o resultado pra vocês O que que tem na fórmula dela Quanto tempo ela age Então eu falo tudo pra vocês Então me acompanhem lá Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo